Alô, alô, UOL, um, dois, três, testando, testando. Alô? Três, dois, um. É ao vivo, né? Agora tá legal. Você? Você já conferiu a programação do canal UOL? O melhor do nosso conteúdo ao vivasso pra você, oito horas por dia. E eu estarei às oito, às dez e ao meio-dia com todos os destaques do noticiário. Claro, com a ajuda do nosso time de colunistas e entrevistas bombásticas. Mas por aqui, não tem essa notícia, não. É isso mesmo, Fabiola. O esporte vai entrar em campo todos os dias às nove horas da manhã. Às segundas e sextas-feiras, você acompanha o Posto de Bola. Ao vivo, comigo, com o Júlio Kifuri, com o Arnaldo Ribeiro e com o Eduardo Tironi. Já às terças, quartas e quintas... Eu te conto todas as movimentações dos atletas, os principais placares da rodada, os lances incríveis e os lances não tão incríveis assim. Agora, as séries e os realities que eu tô assistindo... Pode deixar que isso é com a gente, Domi. O time de entretenimento do UOL. Uma da tarde vai ser sempre a nossa hora de falar sobre televisão, cinema, famosos, música e séries. Reunindo tudo de melhor que você precisa saber e acompanhar do mundo do entretenimento. E se engana quem acha que só vai ver o Zé Caí, viu, gente? Não, 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 não. Quarta-feira ele volta, às duas da tarde, para a nossa faixa exclusiva de entrevistas do canal UOL. Gente, que sempre vai trazer grandes nomes para a roda. Na segunda, UOL Líderes e Mídia e Marketing. Terça, com Thaís Oyama. E quinta e sexta, com a nossa equipe do Esporte. É muita coisa, eu sei, mas aqui a gente reúne, analisa e resume tudo para você. Agora, para fechar o expediente bem mesmo, depois das notícias, você acompanha a programação noturna do canal UOL. Com documentários, conteúdos de saúde e beleza e os melhores programas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para todo mundo o que nós combinamos, tá bom? Estão vendo aí? Estaremos ao vivo na plataforma do UOL. Vem com a gente!